Uma boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós. A felicidade é algo que todos nós almejamos. É o móvel de toda, a gente pode dizer, das nossas ações, das ações do ser humano. Quem não quer ser feliz? Quem não quer encontrar a felicidade? Só que a felicidade, ela não é encontrada. A felicidade, ela é conquistada na nossa vida. E essa conquista depende das ações de cada um de nós. Amar para ser feliz. Foi esse o recado que Jesus nos trouxe. Que nós deveríamos aprender a amar. E no momento que nós amarmos, com toda certeza, nós seremos felizes. Mas as nossas relações, uns com os outros, são relações ainda conturbadas. Relações difíceis. Relações em que, muitas vezes, nos agastam, nos entristecem, nos deprimem, porque não sabemos aceitar as pessoas como elas são. Por isso, Deus criou um núcleo chamado família. E é na família que nós vamos ter a possibilidade de exercitar o amor de uma forma mais verdadeira. Se nós vamos, por exemplo, a uma loja e alguém, algum vendedor que nos atende, nos trata mal, nos dá a verdadeira atenção que a gente necessita, nós temos a opção de não voltarmos naquele estabelecimento, ou se nós voltarmos, não vamos querer ser atendido por aquele vendedor, não é verdade? Resolvida a questão. Alguém que não nos tratou bem, nós simplesmente não temos mais o contato. E, aparentemente, está resolvido o problema. Mas, na família, nós temos que resolver realmente os problemas. As situações difíceis que aparecem, nós precisamos, sem dúvida, resolver. No livro Saúde nas Relações Familiares, um livro muito interessante, de Alírio de Serqueira Filho, ele nos fala que a vida é um convite constante ao aprendizado de amor. E é nas relações familiares que esse aprendizado se torna mais intenso. Porque o aprendizado no seio da família é um desafio. É um desafio que, para muitos de nós, essa convivência pode se tornar um fardo. Essa convivência pode se tornar algo pesado, dependendo do tipo de relação que nós temos. Alguns, alguns abandonam o convívio familiar, porque não suportam aquele fardo. Outros, sabiamente, utilizam a situação que se formou para renovar-se interiormente. Então, o convite da vida é utilizar a renovação interior através do quê? Através do amor. Através, gradualmente, do amor, nós vamos crescendo na arte de amar. Nós vamos crescendo nessa arte. Só que, como qualquer outra arte, eu não posso querer, de uma hora para outra, dominá-la. Eu preciso exercitar o amor para que eu aprenda verdadeiramente a amar. Quem nos faz o convite do amor que nós temos que fazer o exercício é Jesus. Jesus nos fala assim, Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando qualquer coisa na nossa vida é motivo de cansaço, de opressão, de perturbação, alguma coisa está errada. Normalmente, não é na situação em si, não é fora de nós, normalmente em nós. É a forma como nós estamos conduzindo aquela situação, aquela situação em família. Então, se nós tivermos uma relação familiar perturbada, desequilibrada, que levamos como um fardo, um fardo imenso a carregar, como se fosse um karma negativo, alguma coisa está profundamente errada. E a dificuldade não é a da família, mas a dificuldade é na forma com que nós nos conduzimos dentro da família. Algumas pessoas que conhecem superficialmente a doutrina espírita, elas têm uma visão um pouco equivocada da lei de causa e efeito. E quando elas têm uma visão equivocada da lei de causa e efeito, elas entendem que elas têm que aturar, que elas têm que aguentar, que elas têm que suportar. Então, muitas pessoas dizem, ah, eu tenho uma família complicada, eu tenho um marido difícil, mas também quem mandou eu prejudicar aquela criatura na outra encarnação? Provavelmente, eu estou com ele para... Então, eu tenho que aturá-lo até o resto da vida. Só que, quando a pessoa, ela atura, ela aguenta, será que ela está exercitando a sua capacidade de amar? Com certeza não. Com certeza, essa pessoa, ela não está com uma situação saudável perante a sua família. Então, é fundamental que a gente consiga levar a nossa família com leveza, com suavidade. E é importante que a gente possa transformar as nossas crenças, que estão ainda enraizadas, arraigadas, no sentido de que nós temos obrigação de aguentar. E alguns ainda dizem, ah, mas se eu não aguentar na próxima encarnação, o que acontece? O que acontece na próxima encarnação? Eu não estou dizendo que seja isso, eu estou dizendo que muitos acham que é isso. Se eu não aguentar, ele volta de novo, Deus me livre, como meu marido, como minha esposa, como meu filho, como se fosse um castigo. Então, quando a pessoa, ela quer aguentar para se ver livre logo, isso não é amar. E a gente sabe que nós estamos juntos com esse objetivo. Aprender o exercício do amor. Amar. Amar não do jeito que eu acho que o outro tinha que ser, mas amar o outro como ele é. com as suas dificuldades, com os seus defeitos e com as suas virtudes. Assim como nós queremos ser o que? Amados com as nossas imperfeições também. Como nós somos. Também com os nossos defeitos e com as nossas virtudes. Então, quando nós achamos que temos que aturar, será que nós vamos levar esta relação com leveza, com suavidade, como Jesus disse? Não. Vai se tornar um fardo. Um fardo muito pesado. Porque, será que nós aprendemos por imposição? Nós amamos por imposição? Será que nós conseguimos amar quando alguém nos diz que você tem que amar? Com certeza não. Então, uma família não é só pai e mãe que muitas vezes tem que passar por cima de algumas situações em relação à convivência com os filhos, quantas coisas nós temos que relevar. E relevar não significa aceitar aquilo que o filho ou que a filha está fazendo, mas é sabermos driblar a situação e encontrarmos soluções melhores. Porque, normalmente, na nossa vida, nós queremos resultados diferentes e nós temos as mesmas atitudes. E nós temos que ter atitudes diferentes. E, às vezes, a gente está enfrentando o filho, enfrentando a esposa, enfrentando o esposo, em vez de procurar acolhê-lo, procurar ampará-lo, procurar aproximar-se daquele ente, daquela pessoa que nós estamos em conflito. Então, quando nós queremos exercitar o amor, e isso é fundamental, nós temos que lembrar que, para a gente fazer o exercício do amor, nós temos que nos conscientizar. E essa conscientização é que vai fazer com que o fardo, entre aspas, as situações que estão acontecendo, de dificuldade, de desafio, seja mais leve e suave. Então, a consciência, ou melhor, a nossa convivência, vai fazer com que a gente vá se conscientizando da necessidade de amar e nós vamos trabalhando a nossa intimidade, vivendo amorosamente, suavizando as relações. Suavizando as relações. Neste livro, História para Aquecer o Coração das Mães, muito interessante, e eu li uma historinha aqui que me chamou a atenção, porque nós mães, os filhos também, tem que às vezes nos aturar com a nossa forma de ser, né? E teve uma historinha que eu achei muito engraçada, que um menino foi acampar, no acampamento de escoteiros. E o, vamos dizer assim, inspetor, que estava ali, ele foi fazer uma vistoria naquilo que os jovenzinhos tinham trazido para o acampamento. Nisso ele encontra, junto com o saco de dormir, um guarda-chuva. E ele, então, foi questionar o menino como que ele tinha trazido um guarda-chuva, já que o guarda-chuva não estava dentro da lista de materiais que poderiam ser trazidos. E o menino suspirou fundo e disse, o senhor sabe como é que funcionam as mães? Então, a mãe fez o menino levar o guarda-chuva de qualquer jeito, mesmo contra as regras. E as mães estão sempre dizendo, leva um guarda-chuva, leva um casaquinho. Eles adoram ouvir isso, né? Os filhos adoram vir para levar um guarda-chuva, levar um casaquinho. E a gente continua dizendo, sempre dizendo. Vamos dizer, eles vão dizer, nossa, a mãe falando novamente, mas eles sabem que isso também demonstra o amor que nós sentimos. Eles, às vezes, podem até reclamar, reclamar de que não precisa mais. Também nesse mesmo livro tem a história de uma mãe que ela escrevia bilhetes para os seus filhos. Quando ela preparava o lanche para irem à escola, escrevia bilhetes. Escrevia qualquer coisa, mas dizia, eu te amo. Se sabia que as crianças tinham uma prova, dizia, boa prova. Se tinha uma competição, da mesma forma. E ela acostumou os seus filhos a sempre receber algum bilhete em seus lanches. O filho mais velho já havia se formado, estava morando noutra cidade, e veio visitá-los. E aí o filho foi fazer uma atividade e a mãe foi preparar um lanche para ele. E a mãe preparou o lanche. E depois o filho ligou para ela, mãe, você não me ama mais? Por quê, meu filho? Porque eu não encontrei o bilhete. Então, às vezes os filhos podem até reclamar das atenções, mas quando não recebem, também sentem falta. Então, nós devemos amorosamente suavizar as relações familiares, buscando uma convivência saudável com todos aqueles que nos cercam. Então, como é que nós podemos fazer isso? atendendo-o ao chamado de Jesus. Que ele disse que nós deveríamos ir até ele. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados deveriam ir até Jesus. E iniciar o aprendizado de amor. e ele disse que há um jugo, um dever, mas que esse jugo, ele deve ser suave e o fardo deve ser leve, o fardo a ser carregado. Mas a vida em família é assim, tem muitos deveres, um jugo a ser aceito e um fardo a ser carregado, mas com suavidade. Então, como a gente fazer com que esse jugo seja leve, o fardo, ou melhor, o jugo suave e o fardo leve. E Jesus disse algo muito importante, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Jesus disse, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Nós somos mansos? Somos mansos ou não? Vamos supor que nós estamos dirigindo e paramos na sinaleira. Aí, abriu a sinaleira e não passou meio segundo e o motorista de trás buzina. A, nós ficamos tranquilos e pensamos, a pessoa está com muita pressa, não está bem. B, nos irritamos profundamente. Quando alguém nos pede repetição, vocês vão pensando, qual é a letra que vocês marcam? A ou B, tá? É só as duas. A primeira, A ou B. A segunda, a gente está fazendo o teste para ver se a gente é humilde. Se é humilde, não. Se a gente é manso, a gente também tem que ser humilde de coração. Então, nós, alguém, em família, tá? Porque fora da família é tão fácil a gente ser querido, né? É tão bom, a gente consegue com calma, com tranquilidade, resolver qualquer problema. Mas dentro da família já é mais difícil. Porque dentro da família a gente tira as máscaras e a gente se mostra como nós somos. Porque é fácil ter o verniz social. A gente não convive muito com as pessoas da sociedade, por mais que a gente veja, não fazem parte da nossa vida íntima. Então, a gente vai até por ali. Depois, a gente não permite que aquilo nos incomode, mesmo que a outra pessoa que esteja convivendo conosco, conviva conosco de uma forma mais intensa, mas se não faz parte do nosso núcleo familiar, é mais fácil da gente se manter com a nossa, os nossos sentimentos mais afastados. Então, normalmente, se alguém pede, você fala algo e a pessoa pede repetição. Uma vez. Aí ela pede repetição duas vezes. E ela pede repetição pela terceira vez. A, você responde todas as vezes no mesmo tom de voz, com tranquilidade e calma. B, você fala de uma forma mais agressiva e diz que está falando mais forte porque o outro não ouviu. Pensem o que vocês estão dizendo. É a segunda questão, tá? Muito bem. Terceira questão. Vamos supor que vocês estão numa fila e daqui a pouco alguém fura a fila. Né? Alguém furou a fila. Você vai lá, ou melhor, ah, você imagina que a pessoa deve estar com muita pressa, embora o tempo dela e o seu, o tempo não vale o dela mais do que o seu, mas você não vai brigar com a pessoa porque você não sabe nem por que ela fez isso. Ou você vai lá e vai tirar a satisfação. Três questões somente, tá? Se você respondeu A na maioria, você já está no caminho da mansidão. Agora, se você respondeu B, ainda falta um tanto para encontrar a mansidão. E Jesus disse que nós encontraríamos e faríamos o exercício do amor e esse fardo seria leve e o jugo suave se nós tivéssemos o que? Mansiedude. Mansos. Ainda não aprendemos a ser mansos. Nós somos ainda polidos, mas não mansos. Quem a gente vê que encontrou a mansidão realmente Chico Xavier? Chico Xavier era mansidão em pessoa. Era alguém que se sabe por todas as histórias que se conhece de Chico Xavier. Humilde de coração e manso. Humilde de coração e manso. dizem que quando tinha alguma situação que Chico Xavier não gostava ou desaprovava, ele dizia é, eu faria diferente e parava por aí a sua colocação. Ele não ficava questionando, ele não ficava dizendo não pode ser assim, não faça assim. então se nós queremos viver melhor, conquistarmos a felicidade, precisamos sim exercitar a mansitude, exercitar também a humildade de coração. E aí qual o caminho a seguir então? como é que nós vamos seguir o caminho do nosso coração? Jesus também vai nos dar a resposta porque certa vez ele foi perguntado por um doutor da lei dizendo mestre qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse amarás o senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de todo teu pensamento e o segundo mandamento é semelhante ao primeiro amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então não é possível amar a Deus sem amar ao próximo como a si mesmo. Então o amor real começa aonde? Em si mesmo. Bezerra de Menezes faz uma colocação muito interessante que diz que a distância entre nós e Deus é a mesma entre nós e o nosso próximo. quanto quanto mais próximo eu estiver do meu próximo mais próximo eu estou de Deus. Mas aqui a referência fala que nós temos que começar a amar a nós mesmos. É uma frase muito repetida nós sabemos dos mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. mas quando Jesus fala em mandamento essa palavra mandamento o que que vem na nossa mente? O que que vem na nossa mente mandamento? Mandar, ordem, decreto, obrigação. E a gente gosta de obrigação de algo que tem que fazer. Então nós associamos a palavra mandamento a obrigação mas a palavra mandamento ela foi traduzida como mandamento e no original hebraico significa exercício e não obrigação. Então quando quando se fala em exercício a gente vê que faz todo sentido. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo esse é o maior exercício. O maior exercício. Eu tenho que partir do do alto amor para poder amar o meu semelhante. E quando nós somos convidados a realizar esse exercício e tivermos conscientes o único caminho que nós vamos chegar é o caminho da felicidade. Quando nós conseguirmos ter mansiedude ter humildade de coração quando nós conseguirmos fazer esse exercício de amar a Deus a si mesmo e ao próximo nós vamos conseguir com certeza a tal felicidade que a gente tanto quer mas a gente quer a felicidade sem fazer força esse que é o problema ah eu quero encontrar a felicidade como se fosse algo que nós chegamos dobrei a esquina e encontrei a felicidade a gente sabe que a felicidade precisa ser conquistada diariamente então se eu quero ser feliz eu devo fazer alguém feliz todos os dias porque a maior felicidade é ver a outra pessoa feliz e aí me lembro da história de Chico Xavier que essa história nós já contamos aqui mas que é muito interessante Chico Xavier tinha um cachorro que estava doente e Chico cuidava desse cachorro com todo carinho e amor mas o cachorro provavelmente fazia algum gemido algum barulho e a vizinha resolveu dar um veneno pro cachorro e matou Chico Xavier ficou muito magoado ficou muito triste porque ele gostava muito do seu cachorro e não queria que alguém tivesse feito isso mas ele ficou sabendo que tinha sido a vizinha e então Emmanuel seu mentor espiritual disse o que foi Chico ele disse ah mas você não sabe a vizinha matou o meu cachorro e ele disse então Chico vá lá e faça alguma coisa que ela goste dê alguma coisa boa a ela dê um presente a ela mas Emmanuel foi ela que matou o meu cachorro e eu ainda vou dar um presente a ela e Emmanuel disse não sou eu que disse isso quem diz isso é Jesus quem diz isso é Jesus pagar o mal com o bem e Chico foi até a vizinha e ele estava já alguns dias com o coração apreensivo em função dessa situação do cachorro que ela havia matado chegou lá e perguntou o que ela precisava Chico ganhava pouco um ordenado contadinho e ela disse que precisava de uma máquina de costura na época uma máquina de costura era algo muito caro em especial para Chico Xavier ele foi lá e pagou em 20 prestações a máquina de costura quando a máquina chegou e ele entregou a máquina a sua vizinha ela ficou numa felicidade tão grande que ele disse que a felicidade que ela sentiu ao receber a máquina liberou o coração dele daquela mágoa daquela tristeza que ele não conseguia tirar pagar o mal com o bem é fácil não não é mas se nós quisermos os frutos da felicidade em nossa vida muitas vezes nós teremos que fazer isso pagar o mal se realmente fomos agredidos com o bem com isso nós vamos conseguir sim viver melhor é claro que é um grande desafio nós temos a tendência a tratar bem quem nos trata bem não tratar tão bem quem não nos trata tão bem agora a nossa ação não deve depender da ação do outro vocês já devem ter visto eu particularmente acho que esta frase ela não deveria ser seguida à risca algumas pessoas dizem que está escrito lá atrás nos caminhões que diz assim a minha educação depende da sua e muita gente age assim a nossa educação não deve depender da do outro se o outro é mal educado o problema é dele agora se nós formos mal educados o problema é nós porque o mal que nos faz mal não é o mal que os outros nos fazem embora a gente sofra mas o mal que realmente nos faz mal é o mal que nós fazemos porque este nós teremos que prestar contas então se alguém nos fizer um mal e nós pagarmos ainda o mal com o bem nós estaremos exercitando o amor em nossas vidas estaremos fazendo a nossa parte e estaremos mostrando o quanto nós realmente aprendemos com as situações ou a gente pode ir acumulando dia a dia mágoas ressentimentos tristezas e tornando as relações em especial as familiares cada vez mais difíceis outras vezes insuportáveis outras vezes um grande fardo ou a gente pode transformar essas relações em relações de paz de harmonia e amor mas depende muito mais de nós do que da ação dos outros será que eu eu quero ser feliz eu estou fazendo a minha parte para conseguir a felicidade ou estou de braços cruzados querendo que o outro faça o que que nós estamos fazendo lembrando que as vezes a gente quer que os outros nos amem nos aceitem ou cumpram com aquilo que nós achamos que deve ser ou ajam de acordo com aquilo que nós achamos que deve ser o melhor mas vamos lembrar de uma história do vento e do sol que alguns de vocês conhecem o vento muito orgulhoso ele queria mostrar ao sol que ele era mais forte porque ele era muito orgulhoso e ele disse que ele podia fazer muitas coisas ele poderia derrubar árvores casas destelhar ele poderia fazer miséria se ele quisesse e o sol ficou a olhá-lo e ele disse eu proponho nós fazermos um campeonato então o sol acabou aceitando e disse muito bem o que você deseja e aí o vento viu que havia um velhinho que estava com casaco com cachecol e o vento disse eu vou com a minha força tirar o casaco e o cachecol daquele velhinho e o vento então começou a soprar a soprar a soprar cada vez mais e quanto mais o vento soprava mas aquele senhor se agarrava ao casaco com força e ao cachecol a tal ponto que o vento cansou ele quase derrubou aquele senhor e não tirou não conseguiu arrancar o cachecol e o casaco então o vento cansou e olhou e disse vamos ver então o que você pode fazer disse para o sol e o sol com suavidade com tranquilidade aumentou um pouco mais o seu calor e suavemente aquele senhor sentiu o calor e tirou o cachecol e tirou o casaco quantos de nós queremos que aquilo que nós achamos que é o melhor a força seja conseguido só que o sol é como a suavidade do amor o amor é suave o amor é manso o amor é tranquilo o amor é humilde como o sol e onde existe o sol não existem trevas e onde existe a luz existe alegria existe felicidade existe paz que cada um de nós consiga na sua vida fazer brilhar o sol do amor em seus corações fazendo com que os relacionamentos se tornem saudáveis gratificantes relacionamentos onde onde haja crescimento de todas as partes e que possamos aprender com Jesus que é manso e humilde de coração e quando fizer isso com certeza a felicidade baterá em nossa porta obrigada pela atenção atenção Obrigado.